Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu venho mostrar aqui pra vocês o que eu estou fazendo, gente. Estou produzindo aqui uma encomenda, né? São dois tapetinhos pretos. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu estou fazendo. Depois dessa encomenda, eu tenho que estar fazendo ainda mais uma passadeira, né? Pra eu estar entregando amanhã, entre amanhã, que é sábado ou domingo, né? E quero intercalar em pronta entrega encomenda aí, mas estou dando prioridade pras encomendas, né? Vocês viram aí que eu fiz cinco jogos de banheiro, né? Deu certo aí. Quero pelo menos fazer bases, né? Tentar aí fazer bases, tirar uma horinha do meu tempo, uma hora e meia pra fazer as bases, pra não ficar também, né? Sem pronta entrega aqui, né? Que as clientes pedem pronta entrega encomenda, então a gente tem que ter de tudo um pouquinho, né? Se você gosta dos vídeos aqui do canal, eu peço pra você que ainda não se inscreveu, aproveita, já se inscreva aí embaixo, né? É gratuito pra me ajudar. Deixa o seu like aí, depois que você assistir o vídeo ou antes, deixa o seu like, que vai me ajudar bastante. E se você puder também, né? Deixar um coração, um emoji, um comentário do que você achou no vídeo, eu vou ficar muito feliz, porque vai ajudar no engajamento aqui do canal e dos vídeos, tá bom, gente? Eu vou virar aqui a câmera e mostrar pra vocês. Olha, gente, tô produzindo aqui, ó, esse tapetinho modelinho oval. Vocês sabem aí, né? Então, quem tá acompanhando os vídeos aí, tô vendendo bastante desse modelo, né? Tô fazendo ele e tenho mais pra produzir desse mesmo modelo, gente. E tá saindo bem aqui, graças a Deus. Olha como o preto pega pelinho, né? Pega alguns pelinhos, depois eu vou tirar. Já fiz o meu devocional, ó. Minha bíblia tá aqui do lado, minha aguinha. Já coloquei aqui minha tesoura, minha agulha. Aqui tá a linha, né? Já organizei a casa, gente. Agora eu tô deixando tudo organizado de manhã, porque eu não consigo fazer crochê sem deixar a casa pré-organizada, né? A gente não consegue fazer 100%, mas o pouco que a gente faz já ajuda bastante, né, gente? E se cada dia a gente vai fazendo um pouquinho, durante o dia, né? Durante a semana, não fica muita coisa pra fazer. Então, eu já tô percebendo isso e tá dando certo aqui. E aí, gente, eu tô produzindo ele. Tenho que terminar, né? Fazer mais um desse pra entregar hoje ainda. E tem uma encomenda pra me entregar daquele jogo de banheiro de duas peças, né? Vou lá mostrar pra vocês no ateliê. Olha, gente, eu consegui terminar aqui, ó, a tampinha do vaso que eu mostrei pra vocês, né, que eu tava fazendo. Só falta colocar as pérolas. Consegui finalizar, olha só. Ficou bem legal. Vou colocar aqui daqui a pouco já, porque tá marcado pra 10 horas pra eu entregar esse joguinho de duas peças. Olha aqui, gente. Que lindo que ficou, né? E aí, eu tô aqui terminando, né, aquele outro tapetinho preto lá. E aí, assim que eu finalizar, eu venho mostrando aqui pra vocês. Acabei de colocar aqui as duas pérolas, né? Agora só vou embalar aqui, gente. E eu consegui vender esse joguinho aqui, ó, que tava parado aqui. É uma passadeira. Eu tinha mostrado pra vocês já. Olha só. Era uma passadeira de 1,10m. Ela veio de lá da... Ela veio de lá da galerinha ainda, gente, ó. Consegui vender pra minha prima, ela vai ficar, né? Então, vou levar essa passadeira, esse tapetinho aqui pra ela. E a amiga dela que encomendou, né, esse joguinho aqui de duas peças. Eu fiz uma promoção pra ela, né, pra minha prima eu tô vendendo essa passadeira a 50 e o tapetinho a 15 que dá 65, tá? Eu fiz uma promoção bem legal pra ela, né? E esse joguinho aqui, gente, eu vendi a 50 reais, tá? 35 as duas peças. Então, vou tá embalando aqui. Ó, gente, essa colinha que eu uso, ela mede 41 por 30 de largura. Ela não é muito grande, né? Mas cabe três peças. Cabe três tapetinhos do econômico e quando não cabe, eu coloco em outra, né, pra não ficar... Pra não rasgar a sacola, né? Não tem problema. Eu uso essa sacolinha aqui. Então, vou embalar aqui, né? E já vou levar lá na casa dela. Tá marcado pras 10 e meia e agora vai dar 10 horas, então eu quero chegar bem cedinho lá. E aí 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 Acabei de finalizar aqui, gente Os dois tapetinhos Pretos Fio 8 Ele ficou medindo 62 De comprimento por 42 de largura, gente Olha só Tá um preto meio apagado aqui Mas é porque aqui tá batendo Uma luz do dia, né? Então ele tá um pouquinho apagado Mas ele tá um preto bem vivo, gente Ó, vocês podem ver aqui na minha mão a luz, né? Olha só Que lindo que ele ficou, gente Esses dois tapetes e o modelo Quero fazer jogo de cozinha dele também E também tem que fazer parzinhas aqui, né? Pra colocar aqui na minha pronta entrega Tá bom? Então foi essa a minha produção Esse vídeo Se gostou já deixa o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho aí Pra não perder os próximos vídeos E um grande beijo E um grande beijo Que fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri